Lei isenta de IPVA a partir de 2023, motos de até 170 cilindradas, mas governadores podem acatar ou não a decisão. Foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira, dia 11, a resolução assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que zera o IPVA para motos de até 170 cilindradas. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro subsequente, diz o documento. Ou seja, a partir do ano que vem, os proprietários de motos que possuem esse limite de cilindradas, 170 cilindradas, estão sendo isentos de pagar o imposto, que é anual. O autor do projeto é o senador Chico Rodrigues, do União de Roraima. O senador Messias de Jesus, do Republicanos, de Roraima, foi o relator da matéria durante a sua tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto original contemplava apenas motocicletas de até 150 cilindradas, mas os fabricantes argumentaram que esse limite deveria ser ampliado para abranger corretamente as motocicletas de baixa cilindrada. Embora, de acordo com a proposta, a alíquota zerada não seja impositiva, servindo apenas como uma sinalização para os estados e o Distrito Federal, a medida deve ser adotada pelos governadores para incrementar a economia local. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.